E a novela Jason Momoa Lobo pode estar finalmente chegando ao fim? Temos informações, depois do evento a gente conversa, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais, trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo e não vai embora sem deixar qualquer tipo de comentário, um like, um se inscrever no canal, deixa um valeu demais. Mas qualquer interação aqui embaixo é ótima pra você continuar recebendo notificações do 4 Coisas. É assim que o algoritmo tá funcionando. Quanto mais você interage com o canal, mais conteúdo você recebe. Não adianta só assinar, mas não. Passou essa fase. Então eu preciso que você interaje, engaje aqui embaixo. Bora falar de Lobo, porque parece que estamos chegando ao fim. Finalmente. Talvez, quem sabe. Porque o nosso fofoqueiro favorito aqui do canal, o Daniel Rickman, o Daniel PK, aquele que tira de onde não tem pra colocar onde não cabe, voltou com essa história do Jason Momoa interpretar o Lobo. O RPK disse que Jason Momoa está muito próximo para fechar um papel em Supergirl, Woman of Tomorrow, um filme que já tem a Millie Alcock como protagonista e que tá fechando agora o resto do seu elenco. E esse personagem, segundo o Daniel Rickman, é muito parecido com o Lobo. Essa história do Jason Momoa, Lobo, ela é muito antiga. Ela vem antes do Akamem. Quando o Jason Momoa aparece pela primeira vez em Game of Thrones, fazendo Khal Drogo, provavelmente alguém ali já apontou o dedo e falou, esse é o Lobo. Quando ele vai fazer o Conan, começa a aparecer com mais frequência esses rumores de que ele estaria sendo cotado, ou então seria um ótimo Lobo. Perguntaram pra ele centenas de vezes se ele gostaria. Ele já era um fã de quadrinhos, ele já conhecia o personagem, e por diversas vezes declarou que ele gostaria de interpretar o Lobo nos cinemas. Ele tem o perfil do personagem, ele tem o perfil físico, ele gosta de motocicletas, ele gosta de tatuagem, ele gosta de cabelo comprido, ele tem o perfil psicológico, ele tem o senso de humor que casaria muito bem com o Lobo. Então, era algo muito próximo que ele fosse realmente convocado pra ser o Lobo. Até que um belo dia, o Zack Snyder liga pra ele e fala assim, Momoa, temos um papel pra você na DC. E ele conta isso, que ele foi pra reunião imaginando que eu escolhi ele pra ser o Lobo. Beleza, tranquilo, vou aceitar, tô felizão, é o papel que eu quero, personagem que eu quero. E qual foi a surpresa do Jason Momoa quando os produtores de Liga da Justiça disseram que ele seria o Aquaman? E ele falou, esse cara branco loiro de olho azul? Enfim, Jason Momoa acabou aceitando o papel, interpretou o Aquaman, um filme de muito sucesso, com mais de um bilhão de dólares, o que transformou qualquer possibilidade de ser o Lobo a partir dali, muito remota. Até que a gente tem a grande virada, que é o fim do DCU e o início do DCU nas mãos agora do James Gunn. Quando o James Gunn assume, a gente tem algumas mudanças no cenário. O Henry Cavill, por exemplo, tinha acabado de fazer um pós-crédito no filme Ardão Negro, tinha acabado de falar nas redes sociais que voltou como Superman, aquilo ali foi cancelado. A Gal Gadot foi demitida do papel de Mulher Maravilha, não vai ter mais Mulher Maravilha 3. A Patty Jenkins, diretora, foi junto. O Ben Affleck já tava fora do projeto Batman nessa altura, tinha voltado pontualmente pra fazer um papel em Flash, mas já não tinha mais esperança de interpretar o homem morcego, que já tava na mão do Robert Pattinson e do Matthew Reeves nesse momento. Então coisas mudaram. E do lado do Jason Momoa, foi uma reação completamente diferente. Quando o James Gunn assume e começa a demitir geral, o Momoa faz um vídeo comemorando, agradecendo, achando lindo, o que levantou várias hipóteses. O segundo filme do Aquaman tava mantido, então? Bom, foi mantido, foi exibido, não fez um bilheteiro tão ruim em comparação com os outros do mesmo ano, do ano passado, mas não era isso exatamente que ele tava comemorando. Será que o Aquaman então continua pro DCU, assim como o Pacificador continua? Assim como o Besouro Azul continua? Não há nenhum elemento que aponte pra esse lado. Não há nenhuma evidência de que o Aquaman continua sendo o Jason Momoa. Então não seria esse o motivo da comemoração dele naquele momento. Então o que o Jason Momoa estaria comemorando? Muita gente começou a levantar a hipótese do James Gunn ter sentado com ele e falar assim, meu querido, nós não vamos mais fazer o Aquaman. Você não é mais o Aquaman, nós vamos partir pro reboot, vamos escolher outro ator e você não é mais o Aquaman. Mas não se preocupe que o que é seu tá guardado. O que você mais quer? E ele falou, é o lobo. Então você vai ter. Você é o lobo da DCU. Eu não vou anunciar ainda, eu vou anunciar só quando o bagulho virar, mas você já pode ficar tranquilo aí, pode comemorar que você é minha primeira opção. E aí o Momoa faz aquele vídeo comemorando, agradecendo em êxtase que ele vai finalmente interpretar o papel que ele sempre quis. Aí teve aquela especulação, será que ele já é o lobo em Superman? Não vai rolar. Parece que os vilões de Superman já estão todos resolvidos, estão todos definidos, já estão filmando, daqui a pouco terminam as filmagens. Não vai ter Momoa em Superman. E tem Supergirl, que é um cenário inclusive mais favorável para o aparecimento do lobo, porque parece que o Human Tomorrow vai se passar no espaço. E o espaço é realmente o território do lobo. Então o lobo aparecendo como antagonista, ou como coadjuvante do filme Supergirl, combina muito bem. E resta saber quem vai interpretá-lo. E aí o Daniel Rickman, espertamente, malandramente, aproveitando todas as informações dessa semana de Superman, Superman tá em alta, Superman DCU tá em alta, todo mundo comentando, os vazamentos, os heróis que tão aparecendo, espertamente, o Daniel Rickman vai no Patreon dele e fala, ó, Momo tá fechando o contrato para um personagem muito parecido com o lobo. Porque se não for um personagem muito parecido com o lobo, vai ser um personagem muito parecido com o Momo, porque ele não sai muito do Momo. Então o Daniel Rickman tá certo duas vezes. Mas eu acho que há grande chance. Eu acho que esse é um humor dos rumores mais certeiros que já foram criados nos últimos dois anos. Aquela comemoração do Momo, naquela hora, naquele momento, naquele cenário, naquele contexto, é estranha. Alguma coisa realmente muito legal foi jogada na mão dele. Ele tá se metendo na produtora agora, pode ser que ele tenha ganhado a oportunidade de produzir alguma coisa pela DC, mas eu acho que um papel com o personagem que ele sempre quis interpretar, até mesmo antes dele estar na DC, eu acho que ativaria uma reação mais próxima daquela que ele teve nos stories, quando ele tava realmente muito, muito feliz e contente com a notícia que ele acabava de receber. E ele agradece o Peter Seffron, e ele agradece o James Gunn. E é alguma coisa nesse sentido. Então eu acredito que o Daniel Rickman, se não sabe, tá jogando na certeza, mais certeza absoluta do mundo. e agora resta a gente esperar um pouquinho pra confirmar se o Momo tá de volta, já passou algum tempo, vai passar dois, três anos, até Supergirl dar tempo de descansar no Aquaman. E eu acho que o público não vai, de maneira nenhuma, estranhar o Momo como lobo. E é isso que eu queria conversar com vocês. O que você acha? O Momo como lobo? Escreve aqui embaixo nos comentários, você acha que manda bem? Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop depois da vinheta. Vou aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí